Música 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 I, you, H Música 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 ação na 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 RATIO DECHA KINNH DOU VIEGTIYON KIA AGE KA RATIO DECHA JISSE HEM MAAN SAKTAIN HAMEN DECHAI 4 RATIO 5 TOO YETO DECHAI 8 SAL PEHLE KA MATULA HEM YEM BHAAN SAKTAIN KIA MINUS 8 YEM MAAN SAKTAIN KIA MINUS 8 8 SAL PEHLE KAB SE VORTA MAAN SE VORTA MAAN SE 8 SAL PEHLE KA RATIO HAVU CHAR 4 RATIO 5 HAVU CHAR ANUPAAT 5 HAVU QEHLE KAITIYON KIA RATIO MAAN SAKTAIN HAVU CHAR ANUPAAT 5 HAVU CHAR ANUPAAT 5 HAVU CHAR ANUPAAT 3 RADI SAL PEHLE KAITIYON KIA RATIO GAATO IM STRAIKA RATIO BAAD. em ser de frente a que é de frente que agora de que a ver o man say art saldo pelo rio rosa o man say art salba de mora em la total joia de frente ouro é o art plus art solas uma vez mais de frente puxar já era por isso que os carros em reposso o bante é type no.2 wii m'i aipko bata djeta hoon type no.2 wii question kis prakárt se bante hai type no.2 type no.2 ke an da jis prakárt ki question bantei m'i aipko bata djeta hoon ya a pe question ke an da bol de reta ki mere e or miro putr ki putr ki ayu ke madde antar eis prakada de jatata é eis prakada de jatata é que jásse maddia antar 25 verse é minha eis prakada de jatata é eis prakada de jatata é 25 verse é age difference de jatata é eqüition me dê jatata é eis prakada de jatata é eis prakada é eis prakada é eis prakada é que tem que jatau que 10 sala pode quão 10 sala E aí 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 E aí